A possibilidade do governo do estado fazer uma concessão do Parque das Nações Indígenas para a iniciativa privada será estudada por consultores contratados pelo BNDES. Pretendemos trazer toda essa expertise que o BNDES tem levado a outros estados brasileiros, a própria União, também parques nacionais que tem sido concessionados e esperamos que nos próximos três meses a gente consiga já iniciar esses estudos no sentido de fazer primeiro todo um diagnóstico, entender bem qual é a vocação que a gente tem para esse parque, quais são as necessidades de investimento e quais são os anseios da população do Mato Grosso do Sul, especialmente de Campo Grande, que é um usuário diário desses espaços, para entender o que é que a gente pode fazer para melhorar. A ideia é melhorar a infraestrutura e criar mais atrativos na área de 255 hectares, que também inclui a Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral, Parque Estadual do Prosa. A gente pode ter atividades que vão desde arvorismo, relacionados a esportes, enfim, tem uma série, tem um leque muito amplo ali de possibilidades que a gente vai não só propor, como também colher da sociedade, colher da população o que eles gostariam de fazer dentro do parque, para além também da entrada e do Bioparque do Pantanal. Caso a concessão se concretize, o acesso ao parque vai continuar livre e gratuito. A empresa que firmar parceria com o Governo do Estado poderá, por exemplo, cobrar a entrada do Bioparque e de outros atrativos que venham a ser criados. Em contrapartida, ficará responsável pela manutenção e preservação das áreas. O modelo de concessão proposto é chamado de PPP, Parceria Público-Privada. Estabelecermos um contrato de longo prazo com um parceiro privado, para que ele, durante um período determinado, opere esse parque no sentido de manutenção, de novos investimentos, operar esse espaço e ao final desse contrato, ele devolve para o Estado esse espaço com todas as benfeitorias que foram feitas durante esse período. Bem diferente de uma privatização. Quando a gente tem uma privatização, a gente está entregando para o privado um bem que não retornará mais para o Estado. A Secretária Especial de Parcerias Estratégicas do Governo do Estado elenca as vantagens das PPPs. O Estado tem a possibilidade de migrar os recursos que ele investe nesse espaço, nesse ativo hoje, para áreas onde ou a gente não teria viabilidade para um projeto de concessão, ou onde, por uma decisão estratégica do Estado, como uma política pública, o Estado prefira manter a sua prestação de serviço diretamente.